Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal. Puxa a vinheta! Eita, que hoje a gente tá aqui tudo reunido, né? Porque hoje é aquele quadro que a gente ama, né? Profundo, coisa que a gente nunca comeu na vida, né? Gente, eu acho que algumas pessoas falam até mangá, né? Um teste da minha cara, da nossa cara, né? Porque eu também não provei. Porque eu nunca provei óleo na minha vida, essa coisa aqui. Eu também nunca provei isso, não. É bastante famosinho, né? Eu só ouvi falar, mas nunca provei, não. Ele é bastante famosinho, de receita, de povo tudo em paz. E esse aqui tá parecendo um toloto preto. A coisa, como é que o pessoal bota na capa? Esse aqui é Nutella, esse aqui eu achei bom, esse aqui é Nutella. É que eu não gosto de Nutella, não. Que era Deus que eu goste desse. Ó, bora lá. É, tem vários aí, tem coisa aqui que a gente não quer lá. E essa goiabada, gente, ó. Biscoito de banana. É uma goiabada pequenina. É a única que tem. Esse aqui é um minuito, sei lá como é, que tem uns canudinhos. Tem várias coisas que a gente nunca provou aqui, a gente vai filmar aqui pra vocês agora. Que parece ser bom. Bora lá, tira aí um popá pra quem pega um primeiro. Não, é zero e um. É zero e um, vamos. Zero e um. Zero e um. Zero e um. Haha. Já é a primeira. Ah, ela pegou já a primeira. E pá, desarrastar. Ah, eu sou a última. Tô pronto, então eu, como é eu que sou a primeira que vou provar, eu que sou a primeira a provar, eu vou provar logo esse negócio aqui. Eu sou meio caprichada nas coisas. Mostra o que foi que tu escolheu. Eu escolhi minuento. Minuento? É minuento o nome dele. Borrolinhos. É, cala a boca. Eu lê não. Melhor não lê, né? É melhor ficar sem ler, então. Bem caprichada. Oxi. Só vem isso. Mas por que a caixa é tão grande, só vem isso? Vai saber, né? Isso é o truque dos patrocínios. Segura aqui. Por favor, isso eu não preciso abrir assim não, mano. Tá, só tem um pipoca, mano. Aí, ó. Canudinho. Aí, vamos lá, esse canudinho, bora. Cada cá pega um canudo. Menino parece que você gostou, tem bastante recheado dentro, hein? Cada cá pega um canudo. Ou parece que é de coco. Lembrando que tá tudo destelerizado, viu, gente? Bora lá. Já. Gostoso, hein? Vocês esperem pra dizer que eu tenho que demorar mastigando, hein? Ninguém quer bobo. É de leitininho. Né? É maior, sim, filho. É. Pera. Pobre, muito sábio. Gostoso. Menino. Não é coisa que eu li. Que só tem um gosto de chocolate, não. Esse aqui tem um gosto de chocolate. É de ninho, né? É de ninho ou de coco também. Leitininho. Ninho. Aprovadíssimo esse rolinho minueto. É doce. Agora é docinho, viu, gente? Tiver ali aberto, não use não, que você move. Esse aqui. Tô louco. Falando do pessoal do Federal, vocês nem acreditam, né, gente? Mas sério. Não tem o problema, não, gente. Falando sério, eu tenho 35 anos. Negrisco. Já ouvi falar de negrisco, já. Com mais gutas. Nunca ouvi nem falar. Já ouvi, né? Eu já ouvi falar em negrito. Ah, negrito. Vem certo. Vem certo. Vem certo. Vem certo. Vem certo. Compre o que tá aqui, né? Porque é igualzinho. Vou pegar aqui uma pizza aqui, ó. Parecendo tomate. Bora lá. Tem uma cartinha de misto de... De ré, parece. Você mastigando, para, você tá mastigando com algum. Eu não gostei, não. Por mim, para lavando mal. Amarca para forro, por quê? Ele deve ser com... Tem o gosto do negócio de cima do biscoito. Ele tem o gosto de óleo, sei lá. É ruim no final amarga com os óleos. Só tem caixinho para lavar mal. Deu, filho? Isso é ruim, isso é ruim. Dispensado é esse negrito. Isso é ruim. Não gostei de negrito. Eu vou escolher esse aqui, ó. Quem gosta de óleo? Vou escolher esse. Nutella. Ele sempre ama Nutella, né? Ele ama Nutella. É de Nutella. Agora, biscoito, eu nunca ouvi falar em Nutella. É de Mara. Nunca ouvi na minha vida. Deixa eu ver aqui. Abre, que nem vou abrir, mano. Como? A gente não sabe nem abrir, para vocês terem ideia. Vocês devem estar mangando aí, né? Opa, aí. Agora, parte uns três pedaços, que a gente também está recovando. Vai ver os três pedaços cedinhos. Vai ser bom. Parece, né? Mas tem Nutella. Eu já não quero provar porque tem Nutella. Vai. Isso. Divide. Aqui é assim. Ó, gente. Dentro vem Nutella. Precisa nem comprar Nutella. Cadê? Bora? Um. Dois, três. E vai. A bolacha parece a bolacha tareco. Bom. Agora é bonzinho. Agora é só Nutella no dentro. É porque eu não gosto de Nutella, gente. Hum. Bom. Bom. Muito bom. Pode comer. Eu amo Nutella. Já serve de doido. É porque é muito doido. Não gosto de comer doce, né? É bom de muito. Eu não gosto. É de Nutella mesmo. Agora é eu, né? Uhum. E o rodízio, no final tem um gostinho meio de tipo um mijo. Sinto, pode ver. Você já provou mijo já? Na minha boca. Já. Eu primeiro mijar, mas botar na boca pra provar como é que tá doce e tal ou não tal. Gui, uma boa ideia. Você sabe aí que você tem diabetes ou não? Você prova o seu próprio mijo. Se o mijo tiver doce, não é preciso da brincadeira. O mamãe já falou isso pra mijar. É ou não? Se tiver doce é porque você pode ter diabetes. Se tiver salvado, você tá normal. Viu? Pronto provar. Mija um pouquinho assim. Bota na boca. Ah, pô, vou morrer de aberto. Eu não vou provar não. Não vou. Eu estou louco. Eu vou escolher. Eu vou escolher esse aqui ou não? Esse negócio aí. Eu já preciso já beber o guijo. Aí. Eu já bebi muito. Provei. Nessa altura já estão todas com já que a pressão baixa. É baixa? É, a menina vai se lascar todinha. É, puxei que eu não sei puxei isso não. Nem tenta corrar doce. Tudo bem. Ó, cheveu maluco. Gente, já comendo bem lindo e malado. Isso deve ser tão caro. Deve ser tão caro. Deve ser muito caro. Ainda bem que foi lá no pacote, cartão e daí veio. É muito lindo. Selão. Deixa eu pegar o que combina comigo. Ela é foto não. Pegaram o que combina com vocês. Animal. É uma vaca. Deixa eu ver aqui. Tem comigo de uma vaca, é? Tem um nó aqui não. Isso é o que? Uma vaca? Uma não. É um negócio que parece comigo. Um dragão, hein? Um dragão. Hoje é isso. O povo gosta de iludir a pessoa, né? Não é? Um nyacaré. Nígrê. É um negócio desse. É o nyacaré. Cara, eu vou sair com pros três. A cara de um lá de um nyacaré. É tua, amor. Toma. É isso aqui. Um golfinho. Eu gostei da uma foca. Minions, eu acho. Não, acho que é uma foca. Toma um elefante. Bora, bora, bora. Vou comer monyacaré. Eu só espero que ela retira o resultado que eu tô me partidando ainda. Calma aí. Ó. É bom. Pra comer até vai. Pra comer um ou dois? Pra comer um bocado é enjoado. Não vou enjoar alguma coisa. Eu quero que não come. Então deve ser enjoado mesmo. Gostoso. É enjoado. É gostoso, mas eu não comeria. É de leite. O mais bonitinho que eu achei foi a embalagem deles. Ah, o mais bonitinho. Então parabéns, você é a embalagem. Mas ele é gostoso, viu? Você vai comprar, eu, eu disse pra você, eu ia comprar aqueles biscoitos da Comanami? Não sei. Normal, o biscoito que a gente come. Não, 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 sei lá, Comanami. Se quiser. Não, o biscoito mesmo. O biscoito, minha. Não, mas que é gréssico. Gréssico. Moranjo ou de chocolate? Não, é um tal de... Esqueci. Tareca. É cre... Creme, não sei o que. Cremosinho, não sei lá. Não, cremosinho é outra coisa. Nutrivita? Mussarrela? Não. Não, não sei lá. Sei lá, gente. E aqueles biscoitos normais? Cremoso. Que a gente compra, não tem? Treloso. Treloso, biscoito treloso. Biscoito treloso. De leite. Não tem que ir de sabor leite, hein? É quase igual. Então, tem três coisas. Cada cara vai escolher uma agora. É? Sobremesa. Óleo. Nunca ouvi falar nesse óleo. Eu já vi falar muito. Mas o orégano é óleo. Óleo. Vai. Você acha que eu não vou gostar muito porque é de chocolate? Eu não gosto de chocolate. Vai ter mesmo sabor de biscoito normal. Aquela gente não pode nem comer chocolate. Tem que provar chocolate. É, eu não posso nem comer chocolate e eu tô com o meu chocolate. Isso deve ser um biscoito normal. Não é de chocolate? Gostoso, não? É? Doce, mas gostoso. E é muito bom. Não tem quem me faz comer a tampa do chocolate. Muito bom. Na escola, gente. Quem foi? Quem já fez isso? Eu já moro de esposa. Eu gosto de óleo. É bom só no final. Sabe o que eu fazia? Eu tirava tudinho, coisa de dentro e botava por dentro do meu. Assim, ó. Saia dividindo na escola. Quem que é? Todo mundo queria. Quem nunca fez isso aqui, ó? De que? Eu não. Eu vou com o dente bem. Eu guardava o mói. Falar uma bolinha e colocar dentro do gelo da geladeira. Eu não. Eu já fiz, já. Um bocado de vinho. Não, rapaz. Agora eu tô sabendo quem é que fosse os biscoitos daquilo. No outro dia eu tava perdado. Os pacotes que nem chovei. Pronto, só falta isso. Graças a Deus. Não. Isso aqui, ó. A gente vai provar isso aqui, ó. Eu não vou decorrar doce marião. Vai morrer tudo em doçura. Hein? Não, rapaz. Vai provar isso aqui, ó. Ah. Salgada de bolha, mãe. Vai, Guayabada. Goiabada. Ah, segura aqui. Vamos lá. Agora vai ser de goiabada. Aí. Vai ser goiabada, gente. Será de goiabada, normal? Deve ser. Ser goiabada tem gosto de goiabada, hein? De goiabada. Ah, mas deve ser massa. Olha aí. É pelo arco textura da goiaba. Normal. Eu, hein? Você vai botar tudo pra pôr cozinha onde? Não tem gosto normal não, né? Tem gosto bem estranho. Não, não. A goiabada é normal. Delícia. Muito boa a goiabada. Muito boa. E esse aqui, o último? Vamos provar o último? Tem gosto de goiabada, a goiabada. Incrível isso. Poxa, que descoberta, menino. Tô inteligente mesmo. E vocês aí? Comenta aqui embaixo, gente. Se vocês querem que a gente prove alguma coisa diferente, eu quero contar aqui em nada. Que cheiro é esse? É de banhona. Eita, que o cheiro, menino. Nunca vi de banana. Vamos lá? Bora. Esse é meu. Ninguém tomou marrinho. Bom. Maravilhoso. Quer comprar um biscoito, compre de banana. Esse é bom mesmo. Menino. Agora, é doce. Tudo doce. Por que o irmão tá dando açúcar nas coisas? É, mas o povo pegar diabetes e ser internado e gastar com remédio. Então, o boi, eu fui com um apetite, dando nada, mas doce. Nem mesmo. Porque não, tá bom dos sinais aí. Bola. Qual foram os meus preferidos? O meu preferido foi esse aqui. Eu fui esse e esse. O meu foi esse e a dona da Nutella. A Nutella sumiu. Até o pacote comer. Como você comeu? A gente não comeu? Tô comendo tudo. A perfeita do meu pacote. O pacote aqui, pelo menos. O meu foi esse, mas o teu preferido foi qual de todos? O meu foi o de Nutella. Nutella. O meu foi esse daqui e esse. Agora, entre esse e esse, eu prefiro esse. Ainda. Porque é muito doce. Mas é muito bom. Então, é isso, né? Eu compraria mais esse aqui. Esses comanduí podem comprar. É uma delícia. Eu gosto de leite ninho. Com chocolate. Acho que é bom. Muito bom. O que eu não compraria aqui, gente, seria... Esse daqui. Esse toloto aqui. Eu não comparei esse toloto de jeito nenhum. Não toloto. De forma nenhuma. Esse é ruim, esse é ruim mesmo. É isso aí. Deus me livre. Esse aqui é de comida de boa. Tudo em comida de boa. Agora, esse daqui, eu acho que ele é pra comer com algum leite. É. Acho que é com leite. Ele deve ser com alguma coisa, filho. Porque não tem condição pra pessoa comer um negócio desse sozinho, não. Ah, marca é pra porra. Marga é muito ruim. Isso aí deve ser chocolate rico. Só pode ser. Porque o chocolate rico é uma marga. Nem gosto de chocolate. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que a gente entrega aqui pra gente provar. É. E qual que vocês gostam, mãe? Comenta aí embaixo aí. Um super beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau.